E esse sim, é moral. E esse sim, é moral. E esse sim, é moral. E o amor tão lindo, vou se acabar assim. Não, eu não posso aceitar. Parece como dizer, caiu sobre mim. Então, vou te pedir, perdoa. Perdoa o amor, o pavor volta pra mim. Perdoa o amor, não pode acabar assim. Perdoa o amor, não pode acabar assim. Perdoa o amor, o pavor volta pra mim. Perdoa o amor, o pavor volta pra mim. Perdoa o amor, o pavor volta pra mim. Não, eu não posso acreditar. Não, eu não posso acreditar. Se não fosse ou mesmo chorar, não ia acreditar. Não, eu não posso acreditar. Perdoa o amor, o pavor volta pra mim. 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 O que é que ele tá refletindo são? E esse sim é moral Ô, eu sou bem, que bom, hein? Essa é mais uma doeta pesadinha Os corações choram Essa é boa, hein? Eu sei o que vou fazer Se tem você no meu lado Com o escuro da noite Sonho com você Do meu lado Vou pedir para as estrelas Você nos meus braços Quero sentir o calor do seu abraço Aprendiz do amor Vou pedir para as estrelas Amor infinito Um amor que nunca foi dito Eu indico o amor Tempo jogado ao vento Tem momentos que não voltam mais Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo de amor Tem casetas e desentendimentos Quero deixar pra trás Porque eu estou sofrendo Eu estou sofrendo de amor Volta amor Agora Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor Volta amor Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor Agora Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor Então é que eu fiz aqui O reino tava inspirado Volta amor Vai A vida só tem graça com você Volta amor Não sei o que vou fazer Sem você não rolar No escuro da noite Sonho com você Do meu lado Vou pedir para as estrelas você no seu braço Quero sentir o calor do seu abraço Aprendiz o amor Vou pedir para as estrelas amor infinito Um amor que nunca foi dito Eu indico o amor Temos jogadas algumas com medo que não voltam mais Tô sofrendo, tô sofrendo de amor Ligas e desempendimentos quero deixar pra trás porque Eu estou sofrendo, tô sofrendo de amor Volta amor agora Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor agora Eu não quero te perder A vida só tem graça com você Volta amor agora Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor agora Eu não quero mais sofrer A vida só tem graça com você Volta amor Volta amor Eu tô aqui esperando Eu não quero mais sofrer 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 Pessoal E quando te viu Logo me encantou Presentei o seu amor E me apaixonei Pelo jeito de sorrir Pelo seu jeito de olhar Queria te beijar Queria te encontrar Oh menina linda Você conseguiu Apaixonar Meu coração É amor Oh menina linda Você conseguiu Apaixonar Meu coração É amor É paixão Oh menina linda E você conquistou Meu coração É amor É paixão Oh menina linda Você conquistou Meu coração É amor É amor É amor É amor É amor É amor É paixão Oh menina linda Você conquistou É amor É amor É amor É amor É amor É amor Sem decisão Sem decisão Ela chegou Ela chegou Tentinho É amor É amor É amor É amor É amor Ela é Ela é É Ela é Uma É rala, trela, quica, manda a furada, meu Sua, sua Ela chega, chega, anda vendo, tá leitando Tadinho na boquinha e vai descendo até o jão Ela chegou chegando na frente do pareidão Tadinho na boquinha e vai descendo até o jão Chega pra cá novinha que é pra você aprender A dança do trela, trela, que eu vou mostrar pra você Chega pra cá novinha que é pra você aprender A dança do trela, trela, que eu vou mostrar pra você Vai! Rala, trela, quica Rala, trela, quica Rala, trela, quica Rala, trela, quica Rala, trela e quica Rala, trela e quica Rala, trela e quica Parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você vir me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Se enganou, hein? Tua filha manda não, ela foi Sou bem, é legal Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega dessa palhaça Não te fica correndo atrás Eu tenho vergonha, não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Mas se você vir me perguntar Onde eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Por dentro eu tô sensacional E esse sim é moral Repertório novo chegando Pra que parar o que tá bom Olha, caramba, já passou Dois, cinco, horas eu aqui sem Embora, rubiado, mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vendo que eu fiz no celular Fugiu, foram falar Então pegando meu pé Deixa lá ligar Eu vou aqui bebendo Olha que agora que a festa tá bombando O paredão tá estourando É que eu não vou sair Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver E já que fui fumado Já fui visto que as ondas Mais ruins E eu quero me divertir Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou parar Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Eu não vou parar Eita nê Olha caramba Já passou Doisento Hora eu aqui Zem Bora Rotear Tudo É Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vendo que eu fiz no celular Fugiu, foram falar Então pegando meu pé Deixa ela ligar Eu vou aqui bebendo Olha que agora que a festa tá bombando O paredão tá estourando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo ver Tá todo mundo ver Já que por fumar Já por risco O gás Desce mais O whisky Que eu quero É me divertir Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou parar Pra que parar O que tá bom Amanhecer Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Eu não vou parar Esse é o Efe Pesadinho Esse sim É moral Eita sumir Esse é prazo ao fim E a mulher começou a discussão Mas eu fico com atenção Peguei meu celular E peguei um zap De meio do irmão Perguntei onde era o rolê À noite é só conversar Se eu conheço Eu quero risar Quem é o Efe Lá doce Lá doce Lá doce Eu to brigado Com a mulher Então eu vou Dar funga nela Fui Vazio pra onde É uma nela Fui Vazio pra onde É uma nela Fui Vazio pra onde É uma nela E a mulher começou a discussão Mas eu peito que a tensão Eu tenho meu celular Eu tenho sabe que é meu irmão Eu tenho um derrolê A noite é só o que eu parceiro Não se conhece, eu tenho risada E o WEC vai nascer, vai nascer Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, vazio pra onde é uma nela Fui, vazio pra onde é uma nela Fui, vazio pra onde é uma nela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, vazio pra onde é uma nela Fui, vazio pra onde é uma nela Fui, vazio pra onde é uma nela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, fazia pra mãe, era uma nela Esse é o outro pisadinho, tirando E esse sim, é moral Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro, tá pela metade Eu respiro, vou de quando até três Eu boto o rolo de outra vez Eu mudo de assunto se alguém falar de você Troco o disco dessa mulher, eu não quero saber Eu amei de verdade, alguém de mentira Esse batera é caída Eu não volto atrás, nesse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade, alguém de mentira Esse batera é caída Eu não volto atrás, nesse coração Ela não entra mais Eita, os coração Troco o disco dessa mulher, eu não quero saber Eu amei de verdade, alguém de mentira Se batera é caída Eu não volto atrás, nesse coração Ela não entra mais Eu amei de verdade, alguém de mentira Se batera é caída Eu não volto atrás, nesse coração Ela não entra mais Ela não entra mais Ela não entra mais Eita, menina Eita, menina, vem chegando mais sucesso Com o Eto Pesadinho Peguei uma novinha lá no clube do salão A nega era gostosa, eita que mulherão E era caprichante, capa de revista Pra todos os playboys, resolvi fazer Eu e eu peguei uma novinha lá no clube do salão A nega era gostosa, eita que mulherão E era caprichada, e capa de revista Pra todos os playboys, resolvi fazer Assim não tem conceito não E porque eu não sei Não posso ver uma novinha que eu quero passar E tem conceito sim Eu vou te ensinar Brega nega de um caba valendo Ele vai te ensinar E tem conceito sim Eu vou te ensinar Brega nega de um caba valendo Que ele vai te ensinar Peguei uma novinha lá no cobre no salão A negra é gostosa, eita que mulherão Mas era caprichar de capa de revista Pra todos os payboys, resolvi fazer Mas eu peguei uma novinha lá no clube no salão A negra é gostosa, eita que mulherão E era caprichar de capa de revista Pra todos os payboys, resolvi fazer assim Tem conceito não, e porque eu não sei Não posso ver uma novinha que eu quero passar Não tem conceito não, e porque eu não sei Não posso ver uma novinha que eu quero passar E tem conceitozinho, eu vou te ensinar Peguei negra de um caba valente Que ele vai te ensinar E tem conceitozinho, eu vou te ensinar Peguei negra de um caba valente Que ele vai te ensinar Peguei negra de um caba valente Que aprende a visão Pede do caba valente Suígui negra Esse é o bem da topa, menina E vou ganadão Esse sim é moral Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa, amor, tá aumentando Já estou de amar, eu quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nossa, amor, tá aumentando Já estou de amar, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Enquanto faço, amor Eu te faço de laranjinha Suígui negra Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrante Eu já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Enquanto faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor E vamos embora amor Deixe esse cara por favor Eita meninas, é pra tocar nos paredões Chora, filho E esse sim é moral Todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia cana Eu não bebo, eu me amorto Eita meninas, é pra tocar nos paredões Eita meninas, é pra tocar nos paredões E todo dia cana Eu não bebo, eu me amorto Eu bebo porque tem Eu bebo porque posso Eu não bebo, eu me amorto Eu não bebo, eu me amorto Eu bebo porque tenho Eu bebo porque tenho E bebo porque posso Eu não bebo, eu me amorto Eu não bebo, eu me amorto Eu bebo porque tenho Eu bebo porque eu me amorto Eu bebo, eu me amorto Eu bebo, eu me amorto Eu bebo, eu me amorto Eu bebo porque tenho Eu bebo porque sou o carão É pokébon Mas eu ando ninguém Bota o celular top de linha Empatado dos piratas Mas vira a pirata Pensando, pensando Que eu sou o carão Rasga seu doidinho E no meu pokémon eu passo chamando a atenção Por pegar as gatas pra tomar um cervejão Onde eu passo, todas brigam por mim Achando que eu sou playboy, sou rico e bem novinho Onde eu passo, todas brigam por mim Achando que eu sou playboy, sou rico e bem novinho Mas não é bem assim, é o desfaz Que é bom, sobe, sobe, jura, boa Mas não é bem assim, é o desfaz Que é bom, sobe, sobe, jura, boa Porque aqui é tudo, é pokémon E só ando de carro, não vou fingir nunca jogar É pokémon, mas eu ando em game Pra ter celular, top de linha e pra estar inspirado As mina filha pensando que eu sou o cara Sou ando de carro, não vou fingir que sou o cara É pokémon, mas eu ando em game Pra ter celular, top de linha e pra estar inspirado As mina filha pensando que eu sou o cara E no meu pokémon eu passo chamando a atenção Vou pegando as gatas pra tomar um cervejão Aonde eu passo, todas brigam por mim Achando que eu sou playboy, sou rico e bem novinho Aonde eu passo, todas brigam por mim Achando que eu sou playboy, sou rico e bem novinho Mas não é bem assim, é o desfaz Que é bom, sobe, sobe, jura, boa Mas não é bem assim, é o desfaz Que é bom, sobe, sobe, jura, boa Porque aqui é tudo, é pokémon Sou ando de carro, não vou fingir que sou o cara É pokémon, mas eu ando em game Pra ter celular, top de linha e pra estar inspirado As mina filha pensando que eu sou o cara Sou ando de carro, não vou fingir que sou o cara É pokémon, mas eu ando em game Pra ter celular, top de linha e pra estar inspirado As mina filha pensando que eu sou o cara Música Eita menino, essa é pra me deixar lá, eita musica Eita menino, essa é pra me deixar lá, eita musica Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Acentaria me olhando o despeio, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa pelo que eu te fiz, te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Onde você desce o que vai? Essas balas jogaram no jão, nesse russo que aberto o pão Peço suar o seu coração Onde você pensa que vai? Sente a via e não acabou Eita menino, essa é pra me deixar lá, eita musica Eita menino, essa é pra me deixar lá, eita musica Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Acentaria me olhando o despeio, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa pelo que eu te fiz, te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Ué Te amo Oh 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 Te amo Oh 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 Te amo Te amo Oh 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 Te amo Suinho Trada pra gente Cê tá vendo traduções Cê tá vendo traduções Cê tá vendo traduções Cê tá vendo traduções Eita menino, mais uma dos corações Ele não é tudo que você pensou Está te iludindo, falando de amor Ele te machucou e te fez sofrer Você sozinho em casa, ele na balada, ele na TV Olha, nossa história terminou, nosso amor acabou Mesmo assim eu não quero te ver sofrer Só preciso de um minuto pra dizer Tudo que está passando com você Só quero te dar um toque Um toque desse cara real Só quero te dar um toque Um toque desse não leve a mão Só quero te dar um toque Um toque desse cara real Só quero te dar um toque Um toque desse não leve a mão Ele não é tudo que você pensou Está te iludindo, falando de amor Ele te machucou e te fez sofrer Você sozinho em casa, ele na balada, ele na TV Olha, nossa história terminou, nosso amor acabou Mesmo assim eu não quero te ver sofrer Só preciso de um minuto pra dizer Tudo que está passando com você Só quero te dar um toque Um toque desse cara real Só quero te dar um toque Um toque desse não leve a mão Só quero te dar um toque Um toque desse não leve a mão Só quero te dar um toque Um toque desse não leve a mão Um toque desse não leve a mão Começando a putaria E no fome, rolando vários mecs Só no último rolone Urgênia, piana Urgênia, que elas gostam Marrento demais Janeiro, Zé demais Felizista, esvaz E no fome, rolando vários mecs Só no último rolone Urgênia, piana Tudo jeito que elas gostam Com marrento demais Janeiro, Zé demais Elas me satisfão E várias danadinhas No contadinho do pai 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 Mais várias danadinhas No contadinho do pai Suído do pai Suído! 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 Vindo toque, rolando vários mecs Só no último rolone Urgênia, piana Eu beijei aquelas gordas do marredo demais Jameiros é demais, eles me satisfaz Juntei o romei, falando a vários vexos Só no último valor, fugindo Eu beijei aquelas gordas do marredo demais Jameiros é demais, eles me satisfaz Várias danadinhas do contadinho do pai 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 Sube, sube Eu tô chegando na veste, um carro cheio de rapariga Bebendo o cajá, sabiendo de nuvens dia Todo mundo me conhece, sou famoso varão Lá igual o cajá, se nele vai descendo até o chão Chão, 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 chão Lá igual o cajá, se nele vai descendo até o chão E chão, 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 chão Lá igual o cajá, se nele vai descendo até o chão Eu tô chegando na vez, o carro cheio de raparinha É bem cachaço, dia, noite, noite, dia Todo mundo me conhece, sou famoso varão Lá igu cachaçã nele vai descendo até o chão Xão, chão, chão, chão Lá igu cachaçã nele vai descendo até o chão Esse chão, 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 chão Lá igu cachaçã nele vai descendo até o chão Achou, chão, chão, chão Vai com o cajá Zanelli, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Vai com o cajá Zanelli, vai descendo até o chão Vai com o cajá, vai descendo até o chão Vai com o cajá, vai descendo até o chão Tá bombando e vai até de madrugada E hoje a peça tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Rai Luz, da Maralde e da Vajê Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, vou levar o caminhão Eu vou levar meu paredão A peça que eu chegar, eu quero é botar pressão E as novinhas tudo doida vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Chão, 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 chão Na carroça do Jumete eu vou levar meu paredão Desse chão, 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 chão Aqui nós é ostentação De chão, 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 chão Na carroça do jumento eu vou levar meu paridão Pessoal é que o pisadinha Tá curando, negação Sou menino e seu doidinho O livro som do paredão e libera a mulherada O livro som do paredão e libera a mulherada O japésio tá bombando e vai até de madrugada E o japésio tá bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da raio, da maroca e da vaqueiro Agora estão falando é do caminhão do vaqueiro Agora estão falando é do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu carro, vou levar no caminhão Não querer botar pressão A presa que chega, eu querer botar pressão As alvinhas tudo doido e vai descer na terra Chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Chão, 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 chão Na carroça do jumento eu vou levar meu paridão Pichão, chão, 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 chão Aqui nós é ostentação Pichão, chão, chão, chão Na carroça do jumento eu vou levar meu paridão Pichão, chão, chão, chão Ah, chão... Segura a maestra Me vai que hino Música 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 Vai taca, 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 Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, tô carregando vários pesos É tudo que eu sempre quis, pra ficar muito contente Os homens tão tipo bomba e as mina, bomba, bomba, bomba Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca E vai, taca, 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 taca E vai, taca, 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 taca Tchê, pá Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, tô carregando vários pesos É tudo que eu sempre quis, pra ficar muito contente Os homens tão tipo bomba e as mina, bomba, bomba Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca E vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 Tchau, tchau.